Fala galera do canal Toco Vlog, beleza pessoal? Eu me chamo Thiago e sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal. E hoje vai ser mais um daqueles vídeos de crossovers, de canais no caso. Hoje a gente vai estar batendo um papo com a Tayla do canal da Nerd Podcast. E se você não conhece o canal dela, confere aqui o link na descrição do vídeo. Então agora vamos conhecê-la. Olá, nerds! Sejam muito bem-vindos a esse vídeo. Eu sou a Tayla Camila, criadora do canal da Nerd Podcast. E você está aqui no... Não é no meu podcast. Na realidade, a gente, eu e você, estamos aqui no canal Toco Vlog. O canal do meu grande amigo. E a gente decidiu fazer esse crossover entre canais que a gente achou que os nossos inscritos iriam gostar. Então eu espero que vocês realmente gostem. E muito obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui. Eu que agradeço por ter topado o convite, Tayla. Mas então, vamos começar, né? Eu queria saber como surgiu o canal da Nerd. De, tipo, de onde surgiu a ideia, tipo, de criar o canal, assim, e começar a produzir podcast com convidados, assim, e tudo mais. Então, o meu canal, apesar da conta que eu fiz pra criar o canal já tem muito tempo no YouTube, eu criei esse canal, comecei a postar vídeo no canal da Nerd Podcast esse ano. E o que aconteceu? Eu tinha um canal de 4 anos, chamado The Craft. Pois é, no início era focado em jogos, só que depois eu comecei a fazer entrevista com os Tocos Atos Nacionais. Só que daí, alguém alterou a senha e eu não consegui mais ter acesso. Perdi o canal com 2 mil inscritos, hoje ele está com 3 mil. E isso realmente me deixou muito triste na época. E já tinha acontecido umas outras coisas bem naquele momento, em janeiro. E tinha ficado muito complicado, eu estava muito, muito triste e tudo mais. E, então, eu falei assim, gente, eu não vou desistir. Porque eu tenho ainda a minha missão, que é fazer as pessoas felizes, que é trazer o mundo nerd pra todo mundo. E eu tenho que fazer isso. Então, eu decidi criar o novo canal no YouTube, que é o canal da Nerd Podcast. E, no início, ele não era focado em podcast, ele era focado em conteúdo sobre tecnologia. Mas, daí, acabou que eu deixei ele focado em entrevistas, porque era uma coisa que eu gostava muito de fazer. Que eu gosto muito de fazer. E ele está aí até hoje no YouTube. Dia 1º de dezembro de 2021, ele completou os mil inscritos em menos de 10 meses de canal. Então, eu fiquei muito feliz. E eu agradeço a todo mundo por esse apoio incrível que eles têm me dado. E, realmente, eu não seria nada do que eu sou sem os meus inscritos, que eu amo. Ah, sim. Mas, então, tipo, eu vejo que você posta muito conteúdo relacionado a Tokusatsu. Tipo, você entrevista muitas pessoas ligadas a isso. Então, nesse caso, eu queria saber como que você conheceu o Tokusatsu. Tipo, você conheceu, assim, na base da curiosidade? Viu uma coisinha que te chamou a atenção? Ou alguém te apresentou? Então, olha só que interessante. Eu não tenho muita idade para ter acompanhado a Rede Manchete. Eu não sou da época de 80, nem de 90. Eu nasci em 2007. Eu tenho 14 anos recém-formados. Eu fiz 14 dia 12 de junho de 2021. E aí, eu não pude acompanhar na Rede Manchete. E não passa mais na TV hoje em dia, né? Pelo menos eu, na minha TV, não passa. Então, como é que eu ia conhecer esse mundo, né? Era um mundo que, assim, é pouco conhecido. Só que como é que eu ia começar a conhecer, né? A minha mãe, ela é da época da Manchete. Ela assistia a Manchete, Jaspion, Changeman, tudo mais. E aí, ela um dia resolveu me apresentar ao mundo dos Tokusatsu. Só que ela não sabia que essas séries tinham esse nome. Ela falava, ah, tá, ela tem o Jaspion. Aí tem o Changeman, tem o Jindraia. Aí eu ficava, tipo, tá, mas quem que é esse? Como assim? Eu nunca ouvi falar. E aí, a gente viu uns vídeos no YouTube, né? Dos episódios, tudo. E na hora, eu já adorei. Eu acompanhei o Changeman inteiro e Jaspion inteiro. Depois eu fui pra Jiraya. E depois pra umas outras séries, como Zenkiger e etc. Mas eu só sei que foi a minha mãe que me colocou nesse mundo incrível. Então, se ela não tivesse me apresentado, talvez eu não tivesse conhecido e talvez eu não estaria aqui hoje contando pra vocês como eu criei o canal da Nerd Podcast. Então, agradeço a minha mãe. Ah, sim, que legal. Isso acontece muito, né? Tipo, realmente, tipo, a galera mais, digamos assim, da nossa idade conheceu o Tokusatsu através dos pais. E eu mesmo conheci o Tokusatsu através do meu pai, que tipo, que me apresentou. Depois o amigo me mostrou os Tokusatsu mais atuais. Mas então, o que foi que te inspirou, assim, exatamente pra criar o canal da Nerd Podcast? O que te serviu de inspiração? Pra começar, dar esse pontapé inicial no YouTube. Então, como eu falei lá na primeira pergunta, o meu canal, eu tava passando por um momento muito ruim. E aí, eu decidi criar o canal pra eu me distrair, sabe? Pra eu poder, enfim, me distrair, fazer as coisas que eu gosto, falar sobre os assuntos que eu gosto. E eu não imaginei que ia ter tanta gente assistindo. Não imaginei que tanta gente ia querer assistir meu conteúdo. Tipo, a média de visualizações do meu canal é 100. 100 visualizações, tipo, 100 pessoas assistindo diariamente o canal da Nerd Podcast. E eu nunca esperava que eu ia chegar nisso tudo. Então, como eu sempre falo e sempre agradeço, eu agradeço muito aos meus inscritos, aos meus seguidores. Por sempre estarem me acompanhando e possibilitar isso tudo de acontecer, né? Porque sem meus seguidores, não teria canal da Nerd Podcast. Então, o que me inspirou a criar o meu canal foi, exatamente, eu estar num momento ruim e eu querer melhorar. E podem apostar que vocês não estão sozinhos, tá, pessoal? Vocês podem assistir os vídeos, qualquer coisa, se precisarem conversar, eu tô aqui. E, graças a vocês, eu consegui passar pelos momentos ruins da minha vida. E eu tô muito feliz hoje, muito feliz mesmo. Então, muito obrigada. Ah, sim, isso acontece muito, né? Eu mesmo, tipo, cheguei a perder uns três canais por questões de direitos autorais e tudo mais. Mas, isso é assunto pro outro vídeo. Mas eu queria saber, tipo, dessas entrevistas que você fez, qual foi a que mais te marcou? Olha, essa é uma pergunta muito difícil. Porque se eu falar uma, outro entrevistado vai ficar bravo comigo. E, enfim, é muito difícil eu responder essa pergunta. Porque são bastante entrevistas e tem muitas marcadas ainda. Então, é uma pergunta complicada. Porém, muitas entrevistas me marcaram de forma diferente. Por exemplo, eu entrevistei o Danilo do Tokudok. Eu nunca imaginei que eu ia entrevistar ele, entendeu? Foi uma coisa surreal pra mim entrevistar ele. Porque eu sempre acompanho o canal dele. Então, pra mim, entrevistar ele é como se eu estivesse entrevistando um ídolo, sabe? Uma pessoa incrível, super famosa. Mas a entrevista dele me marcou. Porque a gente conversando nos batidores, ele falou assim, Você tá nervosa? Eu falei, eu tô. Eu tô nervosa porque, né? Eu tô falando com você e eu te admiro muito. E ele falou assim, não fica nervosa. Porque eu e vocês somos iguais. A gente é só um ser humano. Eu não tenho nada de especial. Ele até brincou que, ah, eu só falo de heróis coloridos com fantasia de borracha Que ficam pulando, sabe? E, tipo, ele me deu uma perspectiva bem diferente. E quando eu conversei com ele, eu não senti que eu tava conversando, tipo, com um famoso. Eu senti que eu tava conversando com um amigo. E essa entrevista me marcou muito por causa disso, sabe? Ele me ensinou muita coisa nessa entrevista. E eu acho que foi uma das que mais me marcou. Só que eu gosto de todas, ok? Eu gosto de todas as entrevistas que eu faço. Sem dúvidas, se eu chamo um convidado é porque eu acho que ele é muito bom. Mas, realmente, essa entrevista com o Danilo, do Tokudok, me marcou muito. Ah, sim. Realmente, ele é muito gente boa. Eu, quando fiz a entrevista também, fiquei um pouco nervoso. Porque é algo esquisito pra gente que acompanha assim, não é? Mas, então, como eu vi que você é muito... Curte muito Tokusatsu e tudo mais. Qual é a sua franquia favorita? Aquela que você olha assim e pensa, pô, eu gosto... É dessa franquia aqui mesmo. Eu gosto desse tipo de série. Minha franquia favorita é de Kamen Rider. Eu acho que é uma das melhores franquias, na minha opinião. Só que, obviamente, tem as outras franquias que eu também gosto muito. É como eu falei, é muito difícil escolher. Porque são muitas, muitas séries e muitas franquias. Porém, eu acho que se eu fosse pra escolher hoje, eu escolheria Kamen Rider. Mas, isso pode mudar. Talvez você, como eu já falei, me pergunta amanhã ou depois de amanhã. Eu já tenho escolhido outra. Mas, no momento, minha franquia favorita é Kamen Rider. Ah, sim. Você me falou que, tipo, sua mãe te apresentou Tokusatsu. E nessas séries assim, qual a que mais marcou a sua infância? Ou que, tipo, você olha assim e tem uma baita lembrança até hoje? Então, como eu falei, a minha mãe me apresentou Tokusatsu. E a que mais me marcou, a série que mais me marcou, foi o Jaspion. Porque foi a primeira. A primeira que eu assisti. Eu me lembro muito bem de ter assistido o Jaspion na primeira vez. E, graças ao Jaspion, eu consegui conhecer as outras séries. Minha mãe me apresentou o Shendim, o Jiraya e as outras séries. Então, talvez, se não fosse o Jaspion, eu também não irei estar aqui contando pra vocês a história do canal. Então, uma das que mais marcou a minha vida, assim, foi realmente o Jaspion. Porque foi a primeira, né? Foi a primeira que eu conheci. Então, era a mais marcante pra mim. Só que eu gosto de todas as outras, ok? Eu gosto muito mesmo de todas as séries de Tokusatsu. Só que Jaspion me marcou bastante. Não só por ser um clássico, mas também porque foi a primeira série Tokusatsu que eu assisti. Então, foi muito incrível. E, é claro, como a gente sabe, no meio do Tokusatsu, assim, você vê muito homem, muito garoto gravando conteúdo de Tokusatsu. Nesse caso, como você se sente sendo um dos principais rostos femininos nesse meio da Tokonete gravando conteúdo? Olha, eu não sabia que eu era considerada uma das principais rostos femininos do Tokusatsu. Só de eu saber disso, isso já me deixou muito feliz. Porque muita gente pensa que esse é um assunto só voltado pra homens, né? Muita gente acha que Tokusatsu é só pra meninos. Realmente, é feito muito pra garotos, mas nada impede de uma garota gostar. Temos aí a Eli, como exemplo, né? Que é do Tokusatsu Nacional Guardiões do Poder. E ela também, pra mim, é super ícone aqui no Tokusatsu na parte feminina. Então, eu saber que eu sou um dos principais rostos femininos no meio do Tokusatsu me deixa muito feliz. E é realmente isso que eu queria atingir, sabe? Eu queria mostrar que o conteúdo nerd, o conteúdo da cultura pop, o conteúdo geek é pra todo mundo, sabe? Não tem, ah, só pra garotos ou só pra garotas. Ou, ah, só pra quem é muito inteligente. Não, isso não existe, sabe? É pra todo mundo. E eu saber que eu consegui isso me deixa muito feliz, sério. Eu fico muito feliz mesmo, de verdade. Beleza, mas então, pra finalizar, qual série Tokusatsu você indica pra galera que tá assistindo esse vídeo? Qual? Qualquer uma. Não importa se é Metal Hero, Ultraman, Kamen Rider, se você tá, não interessa. Mas qual série você indica pra galera que tá vendo esse vídeo? Olha, Super Speed para Hero. Sério, eu não sei se é assim que se pronuncia. Mas Super Speed para Hero é um herói novo, podemos dizer, porque acho que eu não sou esse ano a série dele. E é um herói cadeirante. E eu acho muito incrível essa representatividade. A gente não costuma ver muito, né, por aí essa representatividade das pessoas com deficiência desse tipo. Mas eu fiquei muito feliz quando eu fiquei sabendo que tinha uma série que fala sobre isso. E o herói é super incrível, os trajes são muito incríveis. E é simplesmente incrível. Então se você não assistiu, eu recomendo você assistir, ok? Eu vi uns pedaços aí na internet, eu já gostei bastante. Vou tirar um tempo, quando minha agenda não estiver tão lotada, eu vou tirar um tempo pra poder assistir. E sem dúvidas nenhuma, eu adorei essa série. Porque ela passa uma coisa muito legal, né? Ela passa realmente isso de que não tem problema nenhum que te impeça de ser um herói, ok? Então eu acho muito legal, super recomendo vocês assistirem. Ah, sim, que bom. Mas então, pessoal, esse foi o vídeo. Tainan, muito obrigado por ter topado. Muito obrigado mesmo. E galera, a gente pretende trazer mais vídeos assim. Inclusive, eu e ela, a gente pretende trazer mais um vídeo mais ou menos dessa pegada e tudo mais. Então, pessoal, deixa o gostei desse vídeo. Se inscreve no canal TocoVlog, se inscreve lá no meu canal também. O canal da Nerd Podcast. Eu acho que ele vai deixar o link na descrição. Então vai lá, acessa a descrição, se inscreve nos canais. E comenta também, compartilha esse vídeo que é bem importante. E vamos fazer o Tokusatsu ser acessível a todo mundo. E fazer as pessoas conhecerem mais sobre o Tokusatsu. Então é isso aí. Tchau, nerds! Tchau, nerds!